. Após fazer pergunta inusitada no Altas Horas, Tiago Iorque vira assunto na internet. . O cantor Tiago Iorque, um dos destaques do Altas Horas de sábado, 25 de novembro, deixou a sexóloga Laura Moller em uma saia justa a fazer uma pergunta inusitada. . Mas Patrícia Bravanel compartilha a biografia de Silvio Santos e faz comentário na internet. . . Existe cio masculino? Deixa eu te explicar. . . Eu sinto que às vezes estou no cio. . . . E outras vezes e é esporádico. . . Uma semana sim, uma semana não, uma semana fora do cio. . . Laura Moller respondeu ao cantor afirmando que o cio propriamente dito é uma característica biológica de animais e não de homens e ressaltou que o sexo está relacionado ao lado emocional das pessoas, quando estamos em uma fase boa ou relaxada da vida, o apetite sexual pode aumentar. . 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